Salve rapaziada, BoeB aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa é a reação análise de um compilation muito brabo, vocês estão vendo pelo título qual que é o compilation, mas antes de começar essa brincadeira eu gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição no meu canal, porque todos os dias eu trago 3 vídeos pra vocês, hoje não é diferente, esse pelo que eu tô vendo aqui é o segundo vídeo do dia né, não tenho certeza, vamos ver, não, não, é o terceiro vídeo do dia, o terceiro vídeo do dia, peço perdão aí pela confusão, porque eu gravei muitos vídeos, porque como eu tô colando em algumas batalhas também de sábado e domingo, algumas são um pouco mais cedo, a tarde, eu tenho que me programar gravando antes, então às vezes eu me perco nisso, mas deixa o like, se inscreve que independente de qualquer coisa, são 3 vídeos por dia, falo também pra vocês lá na comunidade, tô postando as batalhas do Ana Rosa, vejo a primeira edição, teve batalhas muito fodas, batalhas médias, batalhas mais ou menos, é normal, veja as batalhas aí que foram muito fodas e também fiquem de olho na batalha da Norte, que puta que pariu, esse pá foi a melhor edição que teve esse ano de batalha, mano, eu não tô nem metendo logo não, vejam, 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 quando foram saindo as batalhas da Norte, que foi do caralho, sério, só digo isso, esse pá foi a minha melhor performance desde que eu voltei, vocês vão ver, mas vamos pro vídeo de agora, isso é Rima de Verdade, parte 10, 3, 2, 1, Montra Montra Ó, vamos depois só Mas é próximo Isso aí tem mais tempo Boa Leiam, leiam Ou estuda de algum jeito Boa Onde é isso aí? Nossa, agora que eu vi, antigão César agora para acabar com esse careta O cara falou que é de virola, uma treta César em si, agora é sua taja preta César nunca logo quis a bruta da cima Porque agora, infelizmente, você vai pro céu Você é engerador, o meu exército é de Israel A tua amoura do destino, e o solado Infelizmente, agora você vai ser assassinado Porque não fiz dar libertário, você não agreda Esquece a sopa, porque o meu Flito é Pimenta Eu não entendi, você não rima uma grana, se dá papo de quadrada vai parar no pacarana. Eu nem falei isso, você tá fudindo, meu flow é school, desce redondo no seu ouvido. Tá falando besteira, é melhor que você sair. Faca, mas na verdade você usa um zero é esquerdo, pois sua rima é fraca. Vai lá ver, você foge desse bonde, hoje o código 061 te mata aqui no 011. Chave, agora eu não vi batalho em outro ângulo, muito foda isso. Dois debilharam esse nó que faz, tem como. Forte a menina do vídeo. Você é um puta 22. Desculpa, não é só rato, não é só rato. Que susto, batalhado você, você é burro. Fejou a culpa puta isso daí, velho. Fejou perdeu a linha, rapaz. Fejou, eu juro que você é o campeão da mamãe. Desce, velho. Isso é desculpa, na verdade você tá sóbrio. Será que você fala muito de verdade, mas eu não sei que meu pai tá arrebenta a bagaça. É que ele não rima ganhando sóbrio. A premiação não é cachaça. Fácil, fácil, você tá ligado que eu chego pesado no frio. Já tomei três copos de uísque, mas já matei seis MC. Pior que ele tá bebendo mesmo, tá bebendo comigo. Agora eu vou te matando se você lavar a busca, o jacarém está naizando. Porque você é um babaco, sem maldade, tá ligado, mano, você não se destaca. Você acha que é feio, você é bonito? Só um aí. Volta aí pra você. Eu não entendi qual que foi a fita assim. Que você atacar ao invés de se cedeu em cima de mim. Esse cara é engraçado, cara. Sem maldade, você não mandou nada. Tentou rimar sério, 30 segundos de gaguejada. Foi isso que você mandou. Meu pai, você tem maldade, nas suas próprias ideias você ramelou. Você é até engraçado, eu tenho que admitir. Só que você é ruim no quesito free. Porque, mano, sem maldade, você não anima a plateia. Você é que é jeito, é engraçado, que se banana, nas suas próprias ideias. Toda vez é isso que você faz. Sem maldade, meu pai, só mano, você não cai essa gás. Trevin de Scott, puta que pariu. Orochi de Chernobyl? Não! Todo mundo vai ler daí, né? Não sei quem é Chernobyl da WWE. O naip é do Orochi sozinho, é igual do Mike? Por isso agora vai ter que colir. Na verdade, eu não sou meio, cara. Eu sou meio, esboiçado e metade Rock Lee. Ah, é! Não tá ligado, mano, que você não é campeão. Eu sei que nada sei. Quem dera ele tem 100. Fode pro meus irmão. É saco do caralho. Quem dera é do Densei. E a sua cabeça não é a pedra no caminho. Deixa que agora o Benio vai te ensinando, mano. Agora desgolando esse cara. É a chance, é a trap e o funk matando a polpa do funk. Ah, vamo, vamo, vamo. Só que você tá ligado. Nós toma do zique e dá pro pobre. Nós é Robin Hood. Essa aqui é a parada. Dá um menor quebrou ele aí. É Felipe, tá sentando bem pesado. Mostrando pra você que agora eu sou Robin Hood. Ô, meu truta, vai tomar no cu pra mim ser um zé pagão. Olha, truta, você é um idiota. Se você tomasse mesmo lá daqueles boizão, você não tava aqui, tava viajando pra Europa. Caralho! Caralho! Eu não tava aqui, eu tava me perdendo, tava na Europa. Diferença entre eu e você, que no patamar eu não vejo por nota. É que eu cita, você tá ligado o que se é, truta. Os dois não dão muito. Só pra se entender o empenho, eu tomo dos boizão, só tá onde eu venho. Só que você tá ligado, truta, faço no freestyle. Você pode tomar dos boizão, quero que você se foda. Os moleque é o set, cê não pagou com nada. Você tá tomando alfaga com o cartão, esse é uma parada. Só que sabe o que você se fodeu, mas paga com o cartão. E pra te impressionar, era o cartão black, o preto igual eu. Vou, 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 vou. Eu vou, 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 vou. E você diz, anda, eu rimo todo dia pra que não haja só uma casa branca. Olha o pai, né? Graças a Deus. Até porque essa casa branca só foi resaltado em feriado. Como? Pegando um preto gordinho e falando que é ridicularizado. Vou co Thor que es consisted de bolerGE. O統iça Santa Cruz, mas você é fraco lá que seu Rápido não tem luz. Você não ganha, deixa a ajuda do bom Jesus. Nada a ver, eu faço meu papel e atá koste raquel. Não ganho com Jesus, ganho com o Gabriel. Gabilolllllllllll. Não tinha seleção, porque nessa parada eu ganhei a continuação. Esse áudio foi foda também Foda Mas antes de bater um milhão contra mim consulta os universitários Aê, é só os atletas que pega, sirve o Santos Aí rimando contra mim, é só ficar os prantos Pode crer, e deixa eu te dizer E antes de bater um milhão, o Rio bateu em você Tá ligado? Então eu tento escutar Que eu sigo nessa vida, mano, eu vou escutar Caralho, eu não achei que nem eu consegui pegar esse vídeo não, mano Quando o viajante fala ali Pô, sabe aqueles vídeos aleatórios do Sendo das Batalhas? E ele vira a câmera pra mim? Aí eu falei esse bagulho, mano Falei, caralho, será que um dia os caras do Sendo das Batalhas vai ver isso daí? Que da hora, caralho Aí os caras tão de olho em tudo, parceiro Muito foda, muito foda É... Pô, agradeço aí, apareci duas vezes, né Apareci mandando uma punch, apareci no final A punch eu não me impressionei tanto, porque É... Sendo bem sincero, modéstia à parte Quando a gente manda uma punchline boa A gente imagina que vai aparecer E essa punchline eu acredito que foi muito boa Que eu mandei do core da Casa Branca lá Que eu já imaginava que ele ia aparecer Então eu fiquei feliz de aparecer Mas também não fiquei tão surpreso, saca? Mas muito obrigado por ter colocado aí Minha punch Tamo na ativa, caralho E esse finalzinho aí, descontração, engraçado também Caralho, que vídeo da hora, mano Cara, eu gostei muito, mano Ah, nossa, agora que eu vi você Isso é rima de verdade Agora eu fiquei mais... Não, agora eu fiquei feliz Eu não tinha me tocado Porque eu vejo o vídeo do Centro das Bateras todo dia Então eu já perdi a noção do que é título, né Eu só vou vendo os vídeos deles Saiu o vídeo, eu clico, tá ligado? Eu nem lembro mais qual que é o título Eu vi e já esqueci Tá ligado? Legal, mano Saindo isso é rima de verdade Que da hora, mano Eu acho da hora isso Porque ele tá qualificando a minha rima Como uma rima boa, né, mano Muito foda, muito foda Fala um pouquinho disso aqui, vai É, vamos ver Essa aqui do JP, a primeira é muito foda Que ele faz Muito foda O JP, ele tem essa facilidade de fazer flow Que assim, ó Vou falar uma coisa aqui Eu fiquei impressionado ontem com um moleque que eu rimei Que eu só tinha visto, tipo Eu só tinha assistido batalhas dele E eu não me impressionava tanto Mas rimando contra ele Vendo o que ele fez ontem Ele tá com um flow, assim, muito bom Fiquem de olho nesse nome que eu vou falar aqui, ó Sete Aqui de São Paulo, né Molequinho de dread, pá Ele é alto, magrinho, assim Tem uns dreads parecendo com o do PTK, tá ligado? O curtinho Que fica batendo aqui assim, ó Só que ele usa tudo pra trás Olha esse moleque, mano Ó Será mais preciso? Todos vocês Vocês e o cara que agita no centro das batalhas, ó Todos vocês Assim que sair os vídeos da Batalha da Norte Dessa edição Vejam Não é esses daí que apareceu aí, ó Que apareceu o Menol, o FLP Não, não é essa Essa daí foi a outra edição Vai começar a sair os vídeos, talvez, hoje e amanhã Fiquem de olho Gente, sério Não é sendo Puxar saco ou querendo me engrandecer Ou engrandecer os outros Mas, ó Snormax vs Everton Demos vs Sete Eu vs Snormax Eu vs Sete Sete vs Renanzin Renanzin vs Mateus Teve muitas outras ainda, mano Mas essas daí que eu citei Lil V vs Renanzin Puta que pariu Todas essas que eu tô te citando aí, mano Pra vocês Tanto por cento das batalhas que posso estar vendo esse vídeo Quanto pra vocês que estão vendo esse vídeo Gente Mano É só batalha de fatality Bate cabeça, mano Tá ligado? Eu afirmo Eu, na minha parte agora E eu tive meu melhor desempenho até agora Foi Foi ontem esse pá, mano Ontem na batalha que eu ganhei Batalha da engrenagem Mano O que eu fiz ontem foi fora do comum E eu fiz uma batalha com o Sete Que é por isso que eu tô citando ele aqui Fiquei muito impressionado, mano Vejam a batalha minha com o Sete Semifinal Eu perdi na semi pra ele Vejam essa batalha Foi do Caralho Sério Foi do caralho Foi tipo assim, ó Eu soltando fatality Ele soltando fatality Atrás do outro Só que ele tinha um flow muito absurdo E eu tava com um flow legal também Então Ele se sobressaiu mais ainda Justo demais A vitória dele Sobre mim Vejam essa batalha, mano Eu não tô falando pra Sabe, novamente Porra Tanta batalha que eu fiz aí Que eu não fiquei falando aqui no vídeo Sabe, porque eu só joguei na comunidade Se eu tô falando é porque foi boa, rapaziada Ó Não tô falando só das minhas também Porque senão parece que eu sou um puta não arrombado Das minhas Eu contra o Snormax Eu contra o 7 Mas fora as minhas Veja 7 Renanzin final Snormax versus Everton Matheus versus Renanzin Liu Vi versus Renanzin Saca? Deimos versus 7 Essas daí que eu tô citando pra vocês Foda do caralho Sério E eu tô falando isso porque eu vi o JP Fazendo esse flow Vejam o flow desse 7 Nessa edição, mano Só digo isso, mano Pronto Agora vamos voltar pro vídeo Cara, esse vídeo aqui foi bem legal E é muito verdade, né? Tipo, tem um momento que parece o Dudu e o Zen Confrontos que nunca mais vão acontecer Mano Quase impossível acontecer Porque o Zen É um cara que rima De vez em nunca Lá no DF ele até rima mais Mas é um cara que aparece pouco, né? Ele é muito underground E o Dudu, parça Meio que não rima mais Mas rima, né? Ele sobe, volta E tenho certeza que ele vai voltar Porque ele gosta de rimar em batalha Por mais que ele faça sucesso agora com outras coisas Não custa nada pra ele encostar na batalha de vez E não queimar Porque ele é muito respeitado Ele não é um cara, tipo Que se tornou famoso Mas se tornou alvo Pode ser pelos MCs da região, talvez Mas também duvido muito Porque tem muitos MCs que viram alvo Quando ficam famosos Mas por quê? Porque talvez eles subiram de um jeito Criando, às vezes, rivalidades Ou muitas pessoas que conviviam com eles Não eram amigos de verdade Na verdade, no mundo de invejoso Tem muitos fatores Então o Dudu é um cara que eu sei Que se voltar o pessoal vai respeitar Não vai ficar, tipo, aí famosinho Saca? Isso não vai acontecer como acontece com alguns outros Então seria muito interessante Porque o Zen e o Dudu, cara Eu respeito muito os dois, mano Eles são puro freestyle, os dois, mano Os dois são puro freestyle Cada um do seu jeito Mas puro freestyle E uma batalha deles de novo Seria muito legal Tá ligado? Em relação a geração ali O Dudu não é da mesma geração que o Zen Ele é muito antigo, o Dudu Tá ligado? Ele já rimava kids ali, né? Acho que eram 11 anos 10 anos, né? Enfim, rimava bem novinho Isso faz muitos anos Só que o Zen rimava mais tempo que isso Tá ligado? Porque se eu não estiver enganado O Kings O Kings Aquele MC que enfrentou o Zen Lá no museu Faz muito tempo Ele tinha mais ou menos A mesma idade do Dudu Tá ligado? Ele tem acho que a mesma idade que o Dudu Eu acho Parecido, não sei E o Zen já rimava mais tempo ainda, mano O Zen tá desde o começo do museu, mano Vocês tem que ter noção disso O Dudu tá um pouquinho depois Então tipo assim É quase a mesma geração Se pensar em geração 3, 4 anos Aí tudo bem Dá pra colocar os dois no mesmo barco Mas se pensar em geração Sendo bem preciso assim Em mais ou menos de um ano Aí não é a mesma geração O Zen é mais antigo que o Dudu Mas não muda o fato De que o Dudu é uma geração antiga também Então eu entendo a rima dele Quando ele fala Ô, tirando Tipo, querendo jogar ele como nova geração Não O Dudu já O Dudu ele pode ser nova geração Em relação ao Zen Mas não é em relação a cena Tá ligado? Isso é muito doido, né? É que nem eu, parça Tipo assim Em relação ao Dudu Eu sou nova geração Eu comecei a rimar em 2017 Eu vejo batalha muito mais tempo Mas comecei a rimar em 2017 Porque olha que doido Os moleque que tão rimando agora em 2021 Tipo, olha pra mim Olha pro Basque Olha pro Pra Polo Pro Big Mike Como se a gente fosse velha geração Isso é muito legal, mano Os caras falam Não, vocês são das antigas É muito doido isso, mano Eu não acho que eu sou das antigas Eu acho que tipo Eu cheguei agora, tá ligado? Em 2017 A gente tem uma caminhada aí Tipo, 4 anos Mas ainda assim, né, mano? Mas Bagulho doido, mano Muito foda, muito foda Deixa eu ver o que mais tem pra falar nesse vídeo De interessante Pum Pum, 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 pum Ah, Basque E GA, mano GA completamente louco, parça Eu já falei isso várias vezes no meu vídeo Falo de novo Mano, ele é genial Porque, parça Ele solta uma brecha E ele mesmo faz Ih Ninguém nem tinha visto a brecha ainda, parça Ele soltou a brecha E ficou tipo Se ele não tivesse falado Talvez tivesse passado batido, mano Tá ligado? Porque essas frases Ah A frase é ao contrário, né? Você acha que é bonito ser feio? Não você acha que você é feio ser bonito Só que tipo assim Na hora que você tá na batalha falando ali Às vezes o pessoal nem tá prestando atenção Eu já vi tanta frase Que o cara falou ao contrário Todo mundo gritou Tem vagas, mano Tá ligado? Isso é super comum Então talvez passasse batido Se o Basque não desse Mas o Basque eu acho que ia perceber Mas mesmo que ele percebesse Não daria tanto impacto Quanto deu Então o GA é monstro Porque ele deu a brecha E ele mesmo assumiu a brecha, parça Os caras deu a brecha Ih O cara é louco da cabeça Muito foda Ai, cara Essa do Edo Tensei Do Perigo foi genial Pra quem não sabe Edo Tensei Só pra quem não assistiu Naruto, né? Vou explicar rapidamente Edo Tensei Eu vou explicar de uma maneira informal Você que é fã de Naruto Não me ofenda Edo Tensei é como se fosse um poder Que você pode reviver as pessoas Só que elas voltam de maneira impura Mas você revive elas Edo Tensei É o nome disso Por isso que ele fala Quem dera Edo Tensei Como é que ele fala? Ele fala pra ter Edo Tensei Pros irmãos dele que já morreram Seria isso, entendeu? Ele trazer os irmãos de volta Por isso que ele fala Edo Tensei Caso você não saiba Se você não conhecia de Naruto Tá aí, ó Vamos ver o que mais tem Ah, do Jaya jogando 50 conto Vai achando que esse dinheiro Voltou pra ele Voltou sim Fecha o asão Já olhou, ó Vingança, mano Você não me zoou Porque eu tava no camburão Esse 50 vai pro meu bolso Seu baião Fizado uma égua Essa do Menor contra o FLP É genial A minha Eu acho muito boa também Contra o Spratz, né Ele fala de Casa Branca Aí Eu falo Graças a Deus Até porque essa Casa Branca Só foi retratada em seriado Como? Pegando o Preto Gordinho E sendo ridicularizado Pra quem não entendeu Casa Branca Corre na Casa Branca Aquele seriado Que é um seriado de comédia E até continua esse assunto No terceiro round E fica essa reflexão Por que que essas séries mais antigas Atualmente já melhoram mais Mas por que que as séries mais antigas Todas as que envolviam Preto Era só de comédia Você não via eles numa série Sem ser de comédia Porque eles gostam Porque tipo assim É uma questão de racismo mesmo, mano Tipo assim Eu gosto de todas essas séries São séries boas, mano Tipo Todo mundo adeu Cris Maluco no Pedaço Tá ligado? Eu, a Patrônia e as Crianças São séries boas Mas por que que só Eles só colocam eles nesse nicho Por que que não colocam eles Em todos os nichos, tipo Tá ligado? Realmente Faz a miscigenação do bagulho E justamente por isso É uma questão de reflexão Pode ver, mano Tá ligado? Eles gostam de retratar Assuntos sérios De uma maneira mais cômica E É muito mais viável Economicamente Falando pra eles fazer isso Pelo menos naquela época Hoje em dia já melhorou muito Então é essa reflexão Que eu trago, tá ligado? Por que que os caras Só botam os pretos Na série de comédia Por que que não bota eles Em todas as séries, tá ligado? E antes que alguém falhar Ah, mas eles estão Bom Fã daquela época Corre na Casa Branca Maluco no Pedaço Kena e Kel Todo mundo odeio o Cris Você fala pra mim Que tinha várias séries Sérias ali, mano Com protagonista Tipo ali Coisas assim Muito mais aprofundadas Do que só comédia Com atores negros Você já tá mentindo Certo Não tem Bom, é tipo assim Se tiver um a cada 90 branco E eu não tô querendo aqui Dar uma de Politicamente correta ou não Acho que as coisas São um processo Que vão acontecendo Por conta de desgraças Que aconteceram no passado Só que é uma reflexão Que eu trouxe Somente isso Então Foi foda Vejam esse round Melco Spratz A gente entrou nesse assunto Negócio de cor de pele De racismo De Ele E ele por ser preto Tem muita propriedade Pra falar Ele trouxe umas pautas Interessantes Eu consegui Argumentar com ele Tá ligado? Sem estar Sentindo o que ele sente Na pele Tá ligado? Então Foi muito legal esse round Vejam Eu infelizmente perdi Por ser desclassificado Você não pode falar palavrão Na Batalha do Santo Inclusive eu estarei lá hoje Não sei se eu já rimei lá Enfim Você tá vendo esse vídeo No sábado Então eu já estarei Eu já devo estar rimando lá E eu fui desclassificado Porque eu falei a palavra foda E não pode falar palavrão lá Ah por que não pode? Porque é uma batalha Em um É um ambiente É um Você entra num lugar ali Tipo É um Tem uma igreja e tal Mas é um ambiente cristão Não pode Tá ligado? E como É patrocinado Pela igreja O negócio Os caras põem regra Porque se ficar falando palavrão Prejudica a igreja Entendeu? É só por isso Mas tipo assim Não tem muito o que fazer Se a gente tá indo lá rimar A gente tem que se desafiar Mas é interessante Porque a gente se controla Um pouco A gente consegue fazer Nosso freestyle Ficar mais limpo É que foda Nem acho que seja palavrão Foda pra mim É um suporte Para elogiar Mas Regra é regra Então vejam esse round Que foi muito legal Balweb vs Sprat Batalha do Santo Essa do Gabriel Foi bem legal Não tô com Bom Jesus Mas tô com o Anjo Gabriel Genial Deixa eu ver o que mais teve Teve a do Prado Do Apolo Que foi genial E teve a do Krauk No final né Antes de bater Um milhão Linha bateu em você O Lerrache pediu Pra tomar essa né O Lerrache tinha que ter Rimado sério Não tinha que ter Ficado puxando Coisas Que pudessem dar pé Pra ele tomar punch Pro Krauk Tá ligado? Ele quis meter Uma marra ali Pô Você apanhou no cara Que apanhou no cara Tá ligado? Não fale Mas é isso gente Tem muito mais que falar não Último vídeo do dia Fiquem de olho nos vídeos Da Batalha Dona Rosa Que eu tô postando na comunidade Também fiquem de olho Nos vídeos da Norte Que vão sair Que eu afirmo Que foi uma das melhores As situações de batalha De São Paulo Desse ano Não tô falando só da Norte não Desse ano de batalha No geral Vejam A primeira fase foi normal Mas da segunda pra frente Foi um absurdo Vejam o que eu tô dizendo pra vocês E Vejam os outros vídeos também Demorou? Vou lá rimar o santo Na verdade eu devo estar lá Mas O vídeo é temporal Outros vídeos não apareciam hein? Então like, se inscreve no canal E me segue no Instagram Bruno Tamo junto Satisfação É nóis